Olá, galera que assiste ao canal do Tapa Olho Azul. Aqui é Fabiano Metal de volta em mais um vídeo do Rock Concert. Tentei narrar eu mesmo, mas o áudio do jogo estava muito alto, então lá vai a inteligência artificial me ajudando de novo. Na semana passada eu coloquei 3 músicas minhas aqui e ficou bem legal. Então aqui vai mais uma música minha aqui. Essa vai ser a música Food Kills. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar like no vídeo. Compartilhem também para seus amigos que curtem Rock ou Roblox. E aí Pronto, galera. E agora, vamos falar aqui no volume. Ah, falando aqui no volume de tudo, na gravação, tá? Foi muito alto, ó. Era pra tocar uma coisa. Então, eu entendi aqui no Jardim. Tá, foi óbvio. 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 Então, aí, semana passada. Outro, três, três dias aqui no nosso concert. Chegando a lista de vídeos. Vamos continuar com o nosso canal. Tchau, tchau. Galera, desculpem essas músicas chatas que não são minhas. Ficava tocando ao fundo o tempo todo. Estou aqui escolhendo a minha guitarra. Se inscrevam no canal e dá like no vídeo. Ficava tocando ao fundo o tempo todo. E até a próxima. O que é isso? O que é isso? Agora lá vai a minha música, Food Kills. O que é isso? 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 O que é isso?